Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas como de muita gente, esse foi o primeiro jogo que jogaram na vida, ou que zeraram na vida Mas, enfim, eu vou, vamos, ah, sei lá, o que eu tinha inventado, eu só estava testando antes Enfim, bem-vindo, essa é a Ilha Dinossauro Nessa terra estranha, descobrimos que a princesa Toy Story está desaparecida novamente Parece que o Bowser peidou na farofa novamente Uau, que diálogo, hein? Vamos lá, eu vou começar por essa fase que eu já libero aqueles quadradinhos amarelos E, na real, tipo, eu achava que aquela da esquerda lá, da direita, quer dizer Que era a primeira fase, mas na verdade, essa aqui que é Eu estou um pouquinho desacostumado, porque os últimos jogos de aventurazinha que eu joguei, cara, eles não eram, sabe? Tipo, o Mario tem disso, você, você para de correr, ele continua correndo Então, quando você começa a jogar muitas coisas que não são assim, e você joga ele Você meio que fica desadaptado Mas, dá para pegar o jeito rapidinho Ah, cara, eu tinha uma dificuldade de fazer isso quando era mais novo Mas, enfim, passei bem a fase, é a vida que segue, não é não? Ah, que saudade desse sol Que saudade desse sol Pô, esse vídeo, cara É o primeiro gameplay que eu estou gravando, depois da cirurgia Então, não sei se dá para considerar um vídeo importante Mas, estava com saudade de gravar Ah, vamos fazer vida Servidinha, tá bom Style Mano, esse jogo é muito legal E também, eu acho, eu acho o design dele foda, sabe? Tipo, o lance de escolher as fases e tudo mais Eu acho que, tipo, é bem bonito O primeiro é o Yoshi A coisa mais legal do Yoshi é poder fazer isso Isso, eu não quis dizer fazer merda Mas, poder me jogar para cima Puta que pariu, eu estou muito ruim de mira Ah, eu já fui muito melhor nisso Será que eu fiz merda? Ah, meu Deus Como é que eu vou pegar meu Yoshi agora? Não, sai, demônio Ah, talvez se eu fizer isso Não, aí, não pula para... Mano, eu perdi meu Yoshi de bobeira Acontece, vida que segue Vamos lá Filho da puta Nossa Nossa, com certeza Eu perdi muito a manha Não Rapaz, será que eu não vou conseguir pegar essa vida? Eu vou chutar naquele Rapaz, será que eu não vou conseguir pegar essa vida? Mandei muito Mandei muito Mandei muito Mandei... Ah, isso foi foda Qual é, amiguinho? Eu estou muito ruim de mira Eu estou horrendamente ruim de mira Meu Deus do céu Eu ainda não sei como é que eu vou fazer Porque, tipo, eu estava pensando em gravar Os mundos separadamente Só que, tipo Eu achei que ela está melhor Então Isso está fazendo com que Eu esteja demorando mais Opa Opa Eu quase achei... Nossa Senhora Eu quase achei que eu ia para o buraco Que? Opa Fro Que? Fró Faltou uma moedinha, eu não peguei, eu não sei onde é que tava não. Tá ali que segue. Eu devo separar por mundo mesmo. Ah, eu não gosto dessa fase? Sinceramente, muito sinceramente mesmo. Eu sei que tem uma entradazinha ali, mas... Quer saber? Foda-se Yoshi. Desculpa Yoshi, mas... Como é que eu faço mesmo? Ah, lembrei. Eu bato isso aqui, pego isso e... Ah, caceta. Nossa senhora, eu tô um cocô de ganso. Eu lembro que todo mundo ficava gastando quando tirava o 24. Eu ficava... Nossa senhora, a década de 90 era horrível. Vamos lá, o primeiro castelo. Primeiro de muitos, né? Eu nem lembro qual é a quantidade. Só que tipo, esse castelo tem uma manha muito legal que é você ficar batendo com a bunda nos outros. Olha a esposa... Olha a esposa... Nunca te abrindo no chão... Agora todos os bichinhos que eu bater com a bunda na cara... A cara na bunda é... Eu vou ganhar uma vida. Não, é um próximo. Será que esse aqui vai virar? Vai. Uma vida. Ai, caceta. Ah, dá pra fazer bastante vida ainda. Volta! O rolê é não pisar no chão. Eu ia até voltar e bater naqueles bichos, mas... Tá bom de vida, tô com... Porra... Primeiro mundo, 21 vidas... Eu achava muito style quando ele fazia isso. Pum, 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 pum... Pum, 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 pum... Ah, eu tô muito ruim... Puta que pariu! Vai pro gatiço! Ô porra! Isso é marketing, pra deixar a parada mais interessante. Apareceu um boss difícil. Ah, cacete! Pra você ficar... Ai meu Deus, nossa! Parece muito complicado! Só que eu tava fazendo merda, porque eu tava usando a florzinha. Ai tipo, acontece que eu tava pensando... Que sempre quando virava, você joga nele, você joga na cara dele e ele vai e desce. Tipo, não faz sentido nenhum, mas acontece isso. Mario venceu o Ig-Tropa, o demente diabo, no primeiro castelo e salvou o amigo do Yoshi, que ainda está preso num ovo. Juntos eles vão viajar para a terra do Donut. Donald Trump. E é isso aí, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, é nóis!